Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não-ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. O André Martins está aqui dizendo desconheço livros de fantasia com personagens principais LGBT+. Meu personagem enfrenta questões sobre sexualidade numa trama de fantasia. Isso tem espaço no mercado que parece tão heteronormativo? André Martins, vou recomendar a você ler mais, né? Úrsula Leguin, que eu citei aqui, tem um livro famosíssimo. Aliás, tem vários livros famosíssimos, né? Mas um dos mais famosos dela aborda uma questão LGBT, que é A Mão Esquerda da Escuridão. No livro A Mão Esquerda da Escuridão, aliás, maravilhoso, hein? É lento, mas é maravilhoso. Na Mão Esquerda da Escuridão, um personagem vai até um planeta em que os seres humanos não têm um sexo estável. O modo de ser deles é homem e mulher ao mesmo tempo. E aí, na hora do sexo que acontece, sei lá, quando a lua faz sei lá o quê, eles podem se transformar tanto em homens quanto em mulheres. Tem coisa mais trans que isso? Falando nisso, eu vou indicar um filme antigão pra caramba que acabou me lembrando. Você lembra do Inimigo Meu? Esse filme deve ser dos anos 80, que é um humano... É uma guerra entre civilizações, né? Um humano e um alienígena estão lá com as naves brigando, de repente os dois caem no planeta, os dois se acertam lá e os dois caem no planeta. E aí eles têm que conviver os dois. Nossa, um filme muito bom. Então, assim, você que... Procura aí, vê se vocês conseguem achar inimigo meu. E é um tema que, embora não fale de transexualidade, LGBT especificamente, mas dá pra você ter um quê, assim, sabe? E é ficção, é ficção científica, fantasia, eu acho. E é um filme baseado só nos dois, não tem mais nada. E a fantasia, esse segmento, é por isso que eu acho que ele é importante, porque ele permite que você brinque, mexa com estereótipos. Você não precisa ser heteronormativo dentro da fantasia. Você pode inventar uma coisa louca que nem essa que a Úrsula Leguin inventou. Um povo que não é homem e mulher, é os dois ao mesmo tempo. Muito interessante, muito. Então, a fantasia permite isso. Tem espaço pra isso? Tem e não tem. Você tem que fazer de uma forma inovadora, que seja interessante. Não basta você dizer o óbvio num outro universo que você inventou. Então, esse é o lance. Não é fácil falar das questões LGBT sem trazer exatamente as brigas que há, as lutas, as demandas que estão acontecendo nas mídias hoje. Isso é difícil. Então, teria que destilar o que está acontecendo e aí transformar. Porque se você meramente trouxer o que rola nas mídias, a pessoa não vai sentir que está lendo um romance de fantasia. E sim vai achar que está lendo apenas algo panfletário, seja a favor ou contra. Então, eu acho assim, permite, sim, a fantasia dá, mas você tem que saber como navegar. Eu sou o Júlio Artafonano, que toda a história, pra mim, tem que ser coerente e rico em detalhes. Por isso que Tolkien se destacou, pois ele se preocupava muito em detalhar até pequenas coisas no Senhor dos Anéis. Exatamente, exatamente. Ele se deu ao trabalho de criar uma fantasia que parece sólida, porque tem muitos detalhes, muitos. Inclusive os detalhes linguísticos, pelo qual ele ficou famoso. As pessoas estão andando e elas vão cantando uma música pra ajudar na caminhada. Você fica assim, meu, que detalhe. Impressiona bem, né? Uau! Não é uma coisa, assim, fundada. Alguém comentou aqui que o C.S. Lewis, que era amigo do Tolkien e gostou da obra do Tolkien. Eles eram realmente colegas, trocavam correspondência, coisa e tal. O Lewis escreveu uma série de fantasia deles, que é As Crônicas de Nárnia. Mas veja que o Lewis é a fantasia mais ao gênero antigo, né? Então, as crianças passam lá pelo guarda-roupa. abrem a porta dos fundos do guarda-roupa e elas vão andar no reino lá de Nárnia. Mas esse reino de Nárnia não tem um décimo dos detalhes e da consistência do que a Terra-média. Não tem. Então, o leão vai junto, fala, sei lá o quê. Por quê? As coisas acontecem em Nárnia meio a troco de nada, né? Ah, pode ser bonito, pode ser simbólico, tem muito simbolismo cristão. O Lewis usou muito Nárnia para passar ideais do cristianismo, no qual ele acreditava muito. Mas uma coisa assim, bem mais jogada, bem mais ao estilo antigo, tipo, ah, tá dado, não reclama a criança, é assim que é. A vida é assim. É, as fantasias eram assim, né? Para as crianças. Fum, tá dado. Expliquei, não vou explicar muito. O Tolkien, não, tem outro jeito. Ricardo Ribeiro Alves, ele está falando aqui, tem momentos que nada acontece, além do Frodo ser um herói que não era herói. O herói era o Sam. É verdade. Alguém estava dizendo, ah, o Senhor dos Anéis, hoje em dia, não faria tanto sucesso. Verdade, tá, gente? Pura verdade. Veja que essa, esse salto, essa mudança, que saco aqui, que aconteceu, foi lá nos anos 50, né? Isso era uma enorme novidade nos anos 50. O Tolkien impactou uma geração inteira de leitores. Tudo bem, depois de impactar, ele continuou sendo relevante. Então, aquilo que ele trouxe, a fantasia para adultos, bem construída, faz sentido ainda hoje. Mas é lógico que se ele fosse lançar hoje, ela precisaria ser diferente, né? Muito provavelmente, se ele estivesse escrevendo hoje, ele captaria do ar outras coisas, né? E olha que coisa para captar do ar hoje em dia, é o que não falta, né? É, tem muita coisa acontecendo hoje, né? Mas a minha recomendação, não tem recomendação para virar megaceler, né? É, na verdade. Mas é só assim, observando isso, né? É, às vezes, arriscar fazer um negócio um pouco diferente, mas algo que se acredite muito, pode ser que dê muito certo, né? Eu sempre recomendo ao autor, seja o mais autêntico possível. Acredite mesmo, porque, mesmo que outras pessoas, veja o caso do Tolkien, muitos críticos acharam a obra dele ruim, muitos. Não foi pouco, não. E publicaram em grandes jornais, dizendo que besteira isso aqui. E ele aproveitou em vida, né? Sim. O sucesso do livro ele aproveitou em vida, né? Ele ganhou bastante dinheiro. Ele foi reconhecido, ele viu o livro andar. Então, apesar das pessoas dizerem ah, que bobagem, que pouco literário, que juvenil, um monte de gente achou que, não, eu gosto, eu quero. Então, ele teve, ele acreditou em si o suficiente para levar adiante uma obra, ainda que ele não tivesse conseguido publicar em vida o Silmarillion. O Silmarillion, ele não publicou. É tipo o Paulo Coelho, né? Tipo os críticos de toda, mas tem um monte de gente que vai lá e lê o livro. Sucesso de público, hein? É, mas o Tolkien está um nível acima porque ele entra em muitas listas de melhores livros do século. Acho que o Paulo Coelho, não. Muitas listas. Então, apesar dos críticos, um monte de gente diz esse livro, essa trilogia é importante, eu gostei, mudou minha vida, etc, etc. Então, ele realmente trouxe algo relevante. A Carol Bottino fez um comentário bom. Vi um escritor falar que nós, escritores, temos que ser como uma antena, sintonizar e captar tudo o que se passa ao nosso redor. É, eu não diria tudo, mas o mais importante, sim, o escritor, de certa forma, traduz o que está acontecendo, claro, através da sua sensibilidade, mas eu acho isso. E eu acho que quanto mais sucessos estrondosos que nem esse, meu, vender 200 milhões de exemplares não é pouca porcaria, você não consegue. Assim, 200 milhões de pessoas acham ele importante. Se você consegue algo assim, é que você captou e traduziu de uma forma que faz sentido para muita gente. A pessoa lê e diz, meu, gostei, bateu aqui, fez sentido para mim. Tchau. Tchau.